Josué, capítulo 20 A lei penal brasileira classifica este crime como sendo homicídio culposo, isto é, onde não há dolo, não há intenção de matar. Porém, no antigo Israel, caso o homicida permanecesse em sua cidade natal, corria o risco de ser morto pelo vingador do sangue, que buscaria cumprir a lei da vida por vida, olho por olho, dente por dente. Êxodo, capítulo 21, versículos 23 e 24 Contudo, o Senhor designou um lugar de refúgio para este tipo de homicida. Êxodo, capítulo 21, versículo 13 Interessante que em Deuteronômio 19, 9, vemos que ele prometeu dobrar a quantidade das cidades de refúgio, que inicialmente seriam apenas três, se tão somente o povo andasse conforme os seus mandamentos todos os dias. Então, três cidades ficariam da além do rio, atendendo as necessidades das duas tribos e meia, e as outras três do outro lado, em Canaã. O desejo do Senhor é o de sempre nos conceder o dobro das bênçãos. Aquelas cidades eram oásis em meio ao deserto do desespero. Ali, os fugitivos encontravam abrigo seguro, um julgamento justo e a preservação da vida. Assim como Deus estabeleceu locais de refúgio para Israel, de um lado e do outro do Jordão, Ele deseja nos cercar por trás e por diante. Salmo 139, versículo 5 Ele deseja ser o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1 Jó foi um servo de Deus que se manteve fiel e refugiado em seus braços, mesmo nos momentos mais terríveis de sua vida. Mal compreendido pela esposa e acusado pelos amigos, ele não atribuiu a Deus o seu infortúnio, mas abrigando-se nele até o fim, obteve a vitória sobre o mal. Mudou o Senhor a sorte de Jó, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Jó, capítulo 42, versículo 10 Jó escolheu ser fiel mesmo em meio à mais terrível provação. Ele confiou em Deus. Deus tem bênçãos incontáveis para aqueles que lhe são fiéis, mesmo nos momentos mais difíceis. Nele encontramos lugar seguro. Salmo 91, versículo 2 Julgamento justo Lamentações, capítulo 1, versículo 18 E vida eterna João, capítulo 14, versículo 6 Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio Sob suas asas estarás seguro Salmo 91, versículos 1 e 2, e versículo 4 Vigiemos e oremos Bom dia, habitantes do excelente refúgio Rosana Garcia Barros Salmo 91, versículo 4 Amém Impression